Olá, meus amores! Olha a tia Carla aqui com mais uma aula pra vocês na TV Educa e Pojuca, meus amores. Como a tia falou ontem, né? Da historinha da Maria, que a Maria teve que ir à casa da avó dela, que teve um monte de sensações, de sentimentos, né? A gente viu que nós podemos sentir emoções, sensações, sentimentos, né? Isso faz parte da gente, como a gente mostrou, como a gente viu ontem na historinha da Maria, na musiquinha. A gente pode sentir várias coisas, a gente pode sentir medo, a gente pode sentir carinho, amor, né? A gente pode ficar triste, como a musiquinha falou, a gente pode se sentir enjoado, a gente pode ter várias sensações. E agora a gente vai ouvir uma musiquinha muito legal, que fala exatamente sobre isso, sobre os sentimentos, sobre as emoções. Vamos ouvir junto com a tia? Levanta aí do sofá, da cadeira e vamos dançar e cantar essa musiquinha junto com a tia Carla. Vamos lá? Tchau! Tchau! Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal Ela revela quando algo está bem ou mal Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal Ela revela quando algo está bem ou mal Não precisa eu dizer uma palavra Meu corpo fala o que eu estou sentindo Me pergunte e se for preciso insista Minha expressão está te dando uma pista Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal Ela revela quando algo está bem ou mal Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal Ela revela quando algo está bem ou mal Quando alguém briga comigo eu fico bravo Se não me ouve eu fico logo aborrecido Se algo não me agrada eu me sinto triste Mas se está bem eu fico alegre e agradecido Ter emoção é bom, ter emoção é bem legal Ela revela quando algo está bem ou mal 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 E aí, meus amores, gostaram da musiquinha? Uma musiquinha muito legal, que falou exatamente do que a Tia Carla veio mostrar para vocês durante toda essa semana. Sobre sentimentos, sobre as emoções, sobre as sensações, né? Quando a gente está bravo, quando a gente está preocupado, quando a gente está com frio, quando a gente está com calor, né? Isso tudo que a gente sente no nosso corpinho são sensações e sentimentos. Quando a mamãe briga com vocês, como que vocês ficam? Chateados, não é isso? Quando vocês machucam o dedinho, sentem dor, né? E quando algo muito triste acontece, ou quando vocês sentem saudade, vocês ficam, ó, tristinhos, né? Isso, ó, muito tristinho. Quando vocês levam um susto, ó, fica todo mundo assustado, com medo. Tudo isso são emoções e faz parte da gente, meus amores. A Tia espera que vocês tenham gostado bastante, né, da aula, mas ainda não acabou. A gente vai ouvir, né, e ver a imagem aqui de outra musiquinha muito legal, que fala também sobre os sentimentos. E prestem bastante atenção que vocês vão ouvir, né, alguns sentimentos e sensações que a gente sente quando algo acontece. Igual a Maria lá na história. Vamos lá? Vamos lá? Eu me sinto alegre, com amigos, jogando a mim, Recomendo o sorvete, queria te receber assim, Às vezes fico triste, às vezes fico mal, Então dê um abração, que tudo volta ao normal. Todos têm sentimentos, você sente tão bem, Aonde eles surgem, não sei de onde vem. Todos têm sentimentos, você sente tão bem, Aonde eles surgem, não sei de onde vem. Assim se sinto acordar, e não sei bem porquê, Mas se eu só contava, não é fácil desaparecer. Assim se sinto acordar, e não sei bem porquê, Minha professora, minha professora, minha professora, minha dama, Minha professora, minha dama, me ajuda a ressuscitar. Todos têm sentimentos, você sente tão bem. Aonde eles surgem, não sei de onde vem. Todos têm sentimentos, vou até sentir tão bem Aonde ele surge, não sei de onde tem Às vezes, se puder amar, o corpo é só me atralhar Minha barriga chega a morrer, mas não consigo parar Minha barriga chega a morrer, mas não consigo parar Minha barriga chega a morrer, mas não consigo parar Minha barriga chega a morrer, mas não consigo parar Todos têm sentimentos, vou até sentir tão bem Aonde ele surge, não sei de onde vem Todos têm sentimentos, vou até sentir tão bem Aonde ele surge, não sei de onde vem Aonde ele surge, não sei de onde vem Gostaram, meus amores? Essa musiquinha também falava desses sentimentos Dessas sensações, dessas emoções Que todos nós sentimos quando algo acontece A tia, espero que vocês tenham gostado bastante Da nossa aulinha de hoje, das nossas musiquinhas Eu espero que vocês comecem a expressar Todos os sentimentos bons que surgem em vocês E façam bom uso dessas emoções Deem muito amor, muito carinho A tia, espero que vocês estejam sempre muito felizes Tá certo, meus amores? A tia Carla aguarda vocês aqui Na aulinha de amanhã No mesmo canal, tá certo? Da TV Educa e Pojuca, meus amores Beijos da tia Carla E até a próxima aula E até a próxima aula